Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz Eu vou mostrar algumas comprinhas da 25 de março, algumas do AliExpress e algumas que eu fiz aí aleatoriamente que eu tô afim de mostrar pra vocês Eu vou começar falando do meu tripé, que eu não tô com ele porque obviamente ele tá segurando a câmera Mas eu já vou mostrar ele pra vocês Eu comprei ele na Galeria Pagé, lá na 25 No segundo andar da galeria, assim que você sobe a escada, tem uma lojinha que eu não vou lembrar o nome Eu não peguei nota e eu paguei 80 reais nele Ele vem com dois niveladores, vem com manche, vem com tudo E assiste aí que você vai ver tudo direitinho Outro tripé que eu comprei, ele é de alumínio e com plástico Aqui embaixo ele vem as partes do pé que abre Então eu vou abrir um pra vocês verem Aí ele aumenta assim o pé Então eu consigo chegar numa altura bem legal com ele, ele chega até 1,50m E eu vou abrir pra vocês verem como é que ele fica Só a primeira parte do pé Porque como eu tava gravando sentada, senão ele fica muito alto Aqui eu tenho a parte de pôr a câmera Eu coloquei esse suporte que é do monopod, que é do celular na verdade Porque eu gravo com o celular e não com a câmera Aqui ele vem uma trava Que eu consigo aumentar aqui essa parte de pôr o celular E travar de novo pra ela não descer Aqui eu tenho um nivelador que eu consigo ver se os três pés estão na mesma altura E aqui eu tenho mais um nivelador pra ver se aqui também tá certinho Essa parte aqui de cima Eu consigo abrir ela Aqui vem a rosquinha E eu consigo abrir e deixar a câmera inclinada se eu quiser Ou deixar ela em pézinho mesmo E aqui que eu consigo também inclinar ela se eu quiser Inclinar o suporte inteiro E aqui o traço Além do tripé, as minhas outras compras estão aqui nessa sacola As da 25 e eu vou mostrar pra vocês Na mesma loja do tripé Na verdade esse aqui é do Luiz Ele comprou esse suporte de celular pro carro Foi 10 reais E ele veio embaladinho assim, ó É um suportinho normal Aí essa parte aqui você gruda no espelho Essa parte você gruda no espelho E essa aqui você rosqueia E essa aqui você põe no celular É bem prático Assim, enquanto ele dirige Eu não tenho que ficar falando de GPS Ele consegue ver sozinho Na mesma loja eu queria comprar um adaptador Pro meu cartão de memória do celular Então eu comprei esse pequenininho Na verdade eu peguei e falei pro Japa Dono da loja Porque era o mesmo Eu peguei e falei pra ele Se comprando o tripé Esse daqui E o suporte de celular tinha desconto Aí ele me deu esse daqui de presente Se bem que foi 2 reais Mas mesmo assim Eles nunca dão nada Então eu fiquei super feliz de ter ganho E funciona porque eu já usei Super bom Recomendo, prático Bom, depois eu fui na XBZ Presentes E eu comprei essa mini máquina de doces Que custou 10,50 É um mini baleiro, na verdade Que é rosa Obviamente, porque, né Olha, ele é super fofo E aí aqui você põe os docinhos E aí você roda E ele cai aqui o docinho Super bonitinho Eu vou usar pra decorar a minha outra mesa Porque eu quero usar ela de fundo nos vídeos Lá na XBZ eu também comprei um organizador De batons Que custou 26,80 Não achei assim tão barato Mas Acabei achando o mesmo preço aqui de Jundiaí Esse aqui são 24 batons Deixa eu ver pra vocês verem E ele é um suportinho muito comum Que eu tava precisando de um pra por dentro da penteadeira Porque o que eu tenho Esse aqui É muito alto a última Então eu acabo conseguindo Não conseguindo colocar Porque ele enrosca na hora de abrir a gaveta Aí eu comprei esse aqui Pra colocar os outros batons Que tão soltos aqui dentro E eu espero em breve Fazer tour pela penteadeira Por favor Enquanto não sai o tour Aqui na bolinha vai aparecer Pra vocês O vídeo da organização da minha penteadeira De quando eu comprei Então se você quiser ver como é que foi Assista Vai aparecer na bolinha Eu fui numa outra loja De cosméticos Perto dessa onde eu comprei o tripé E eu comprei esse batom líquido da Ruby Rose Ele é a cor Não sei 43 É esse que eu tô usando Porque ele é muito lindo A minha mãe já tinha um Da Ruby Rose Tem na verdade Só que o dela é roxo Então eu achei esse Eu quis comprar Eu só comprei um Ele foi 6,50 E eu só comprei um Porque as outras coisas que tinham Eram tons de laranja E não é um batom que eu uso Eu particularmente não gosto Então eu comprei só a cor de rosa mesmo E ele é muito bom Ele não seca completamente Mas eu gosto bastante Eu vou resenhar no blog E foi por isso que eu comprei Depois eu fui na Fifi E eu comprei Este pacotinho De washi tapes Elas são mais um boneco Na verdade Um pacotinho com 10 E eu paguei 4,50 E elas são todas decoradas Eu comprei pra Plano Planner Eu achei assim Um preço razoável Porque o rolo é bem fino E eu fiz depois Na Liberdade Por 7,50 Então eu achei que foi um preço Assim ok Porque elas são bem finas mesmo Não deve vir Sei lá Quase nada Deve vir uns 2 metros só Então eu achei que foi um preço Assim ok Não foi lá muito baratinho Não Comprei também Mentira gente Não foi na Fifi não Não tô mentindo Foi na Coisas e Coisinhas E eu comprei também Essa Maison Jar Que eu queria faz muito tempo E eu não achava pra comprar Ela é essa daqui Ela é de acrílico Aí aqui na Fifi Você escreve I'm not different I'm just limited edition Inglês do Jorosin E ela vem Ai agora que eu tô Tocada também E ela vem em um canudo E o canudo é Canudo de bêbado Que não cai Então fazia Bastante tempo que eu queria E ou eu achava Aquelas que elas são inteiras desenhadas Ou elas eram de vidro Colorido E eu não queria Então essa daqui Chegou mais perto Do que eu Buscava E aí eu optei por comprar ela E eu não sei se falei o preço Mas custou 15 reais Na Coisas e Coisinhas Agora sim Na Fifi Eu comprei Esse batom Da Fenza Batom lindo Lícto Mega Mate Essa é a cor Nude E eu já vou confessar Que eu me arrependi Eu não gostei do batom Eu não vou fazer resenha dele Muito provavelmente Ele esfarela muito na boca Você aplica e ele já está esfarelando E ele fica todo craquelado Não rolou muito Eu vou tentar por um pouco De demaquilante Se o demaquilante ficar melhor Aí eu conto pra vocês Mas eu não gostei Então provavelmente não teremos resenha dele no blog E na Fifi também eu comprei Dois batons Também da Ruby Rose Eles são Inspirados Nos batons da Maybelline Porém eles não são mate E eu acabei comprando a mesma cor O batom líquido E o batom em bala Vou abrir aqui pra ver se é exatamente da mesma cor Eu acabei de perceber isso Agora que eu fui passar o líquido É, olha Exatamente a mesma cor Acho que eu gosto um pouco dessa cor, né E... É a cor 43 E deixa eu abrir esse aqui pra vocês Essa aqui é a cor 16 E ela também é rosa Mas ela é um rosa mais avermelhado Vamos ver Olha Mais avermelhado do que esse que eu estou usando Bom, meninas Quase indo embora Eu entrei numa loja na 25 Que tinha bijuteria Anéis, pulseira e tal E eles tinham maquiagem E eu comprei esse pacotinho de lenços demaquilantes da Jasmine Ele custou 7 reais E veio com 25 lenços Eu já usei E eu gostei, assim Ele tirou bem a minha maquiagem Só o rímel mesmo Que ficou um pouquinho Mas ele tirou Então eu achei que valeu bem a pena Me arrependi de ter comprado só um Porque lenço umedecido é Tudo de bom na vida Da hora da preguiça Então... Provavelmente eu vou colocar lá no blog Para vocês verem Aí eu conto com mais detalhes Porque eu usei só uma vez Então eu ainda não sei muito bem Depois da 25 a gente resolveu ir para a liberdade E lá eu fui na Ikezaki E... Como a gente é fraco, né? A gente acabou comprando algumas peininhas Uma das coisas que eu comprei na Ikezaki Foi outro desodorante Do meu favorito Que é o Rexona Clinical Extra Dry Extra Dry Extra Dry Agora saiu E... Ele, sei lá É o meu quinto ou sexto frasco Eu fiz resenha lá no blog Vai aparecer aqui na bolinha também Se você quiser saber Por que eu gosto tanto dele Clica aqui E... Eu amei Eu paguei o mesmo preço Que eu pago aqui em Jundiaí Que é em torno de 25 reais Mas ele vale demais a pena Ele é um desodorante super diferente Então veja a resenha Porque vale muito a pena Eu comprei também uma máscara de hidratação Células-tronco de maçã Mais aminoácidos A marca dela é Alphaline E eu já... Eu usei não A minha irmã usa um tonalizante da Alphaline E ele é muito bom Então eu comprei E eu pedi pra atendente Que eu crie uma máscara Que eu pudesse usar Mais de uma vez na semana Sem pesar o meu cabelo Porque como eu tô fazendo Um cronograma capilar Eu tava usando algumas amostras Alguns produtos que eu ganhei Na Beauty Fair Na Rare Brasil Que ainda estavam aqui Então eu tava usando E aí eles acabaram E eu pensava realmente De uma máscara Que eu pudesse usar todos os dias Não, né? Três vezes na semana Sem ter nenhum problema E ela me indicou essa aqui Eu ainda não usei Depois eu conto no blog Que eu achei dela Custou R$31,90 E o pote é de 450 gramas Pro rosto lá na Itizaki Eu comprei Essa máscara facial de argila Da Flores e Vegetais Que ela é Calmante, é distingente Amaciante Controla a oleosidade Excessiva da pele E eu queria Porque enquanto eu tô Não testada em animais Tem um coelhinho super fofinho Aqui Porque enquanto eu tô Com um creme no cabelo Eu gosto de passar Alguma coisa no rosto Então eu comprei Pra passar no rosto Porque eu gosto E comprei também Dois pacotinhos Dessa máscara de pepino Ela é tipo uma máscara Ela é um paninho assim E ela vem com os ativos da máscara Ela é da marca Acace E ela é Ela é importada Não sei que língua Que tá escrito aqui Ah, é coreana Tá escrito aqui atrás E aí você coloca E deixa ela E é pra relaxar a pele Quer ver? Calmante para pele Possui efeito convergente Que eu não sei o que é Ajuda a intensificar A capacidade de retenção De umidade da pele Deixando a elástica Com aparência saudável Então é uma máscara relaxante Eu comprei Pra intercalar com aquela outra Com os cremes que eu uso Que eu acho Vai ser bem bom pra mim A última coisa que eu tenho Pra mostrar pra vocês São algumas contenhas De papelaria que eu fiz Eu comprei no AliExpress Algumas coisas Eu vou mostrar primeiro Que não é do AliExpress Que são esses Durex coloridos Que eu comprei Na Calunga Eu comprei o jogo Com seis unidades Foi... Sei lá quanto foi Ai, foi tipo Uns cinco reais Acho que nem isso Agora sim do AliExpress Eu comprei Essas washtapes de bolinha Eu paguei Uns cinquenta centavos Sessenta centavos Uma coisa assim Cada uma delas E chegou super direitinho Elas vieram as duas juntinhas Uma rosa clara E uma rosa escuro Comprei essa aqui Super linda Que é vermelha Com flocos de neve Comprei essa aqui Master Linda Maravilhosa Rosa Cheia de brilhos E eu não falei o preço Essa aqui Eu acho que foi Tipo Um e cinquenta E essa daqui Foi uns Três e pouco Porque o rolo é bem maior Então Tipo Compensou Porque o rolo é grande Ai eu comprei Essas pequenininhas Que elas vieram Dez washtapes Por treze reais E é um rolinho E... Bom Vocês acabam de me dar acidente E elas são larguinhas Assim Elas são super boas São fáceis de cortar Se você quiser me ver usando Aqui na bolinha de novo Vai aparecer Meu planejamento Dessa semana Então você clica lá Pra assistir Bom pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De curtir o vídeo Aqui embaixo Assim eu sei que você gostou E posso continuar Fazendo outros vídeos Como esse A Gabi Do blog Gabileal Também foi pra 25 E fez algumas comprinhas Assim que o vídeo dela sair Eu vou linkar pra vocês Aqui embaixo Então não deixem de assistir E se divertir também com ela Um beijo E até mais